Quando a esperança do mundo já tava acabando, quando todos os povos de todos os continentes já estavam começando a ficar desesperados, ela ressurge. Uma heroína que todos nós precisamos, mas que nem sempre ela tá lá. A e-girl primordial, escolhida pra salvar o mundo de todas as outras e-girls farsantes e genéricas. Pois é, pessoas, hoje eu tenho uma notícia pra vocês. Você que aguardava ansiosamente pelo retorno da inigualável Belle Delphine, pode comemorar. Porque ela tá de volta pros nossos braços. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Ah, um mês sem gravar vídeo, né? Sentiram saudades, mano? Eu não senti, nem um pouco. Mas, se você tá se perguntando onde que eu tava e por que que eu fiquei todo esse tempo sem postar vídeo e por que a minha cara parece pior do que nunca. Eu até deixei crescer barba aqui, o que vocês acharam? Bom, mano, eu vou deixar isso pro final do vídeo, beleza? Porque eu tenho notícias mais importantes do que eu e meu bem-estar. Eu tenho notícias que, é sério, vai fazer você pirar, mano. Belle Delphine voltou. E não é clickbait, não é clickbait. Eu tô falando isso sério, mano. Ela finalmente voltou. Após um hiato de mais de um ano, mano, eu sinceramente tava ficando com saudade. Eu pensei que eu nunca mais ia ver a minha musa de novo, mas eu tava errado. Ela voltou. E agora, ela voltou pra ficar. Então, é, como eu falei, caras, fazia mais de um ano que a Belle Delphine tinha sumido da internet e não tinha dado nenhum sinal de vida, cara. Eu até fiz um documentário sobre todo esse sumiço dela e o porquê que eu achei que aconteceu. Você pode dar uma olhada depois. Eu só queria falar que eu fui o primeiro a fazer esse vídeo da Belle Delphine e depois os caras fizeram, depois de mim, e pegaram mais views. Filhos da puta. Mas se você tá perguntando onde que ela retornou, ela fez algum vídeo de retorno igual o ano passado, quando ela sumiu, ou o que que ela fez? Bom, caras, na real, ela retornou no Twitter com apenas duas fotos, cara. E eu vou deixar o tweet aí na tela pra vocês verem. O tempo voa quando você é rica. E daí ela postou essas duas fotinhas dela. E, cara, já foi o suficiente pra internet parar, mano. Eu tô falando, cara, essa garota, ela tem algum poder cósmico que ninguém entende. Porque, é sério, eu pensei que ela ia voltar e ninguém ia mais dar bola pra ela, ela ia cair no esquecimento de vez. Mas, porra, mano, ela voltou com duas fotinhas no Twitter e o pessoal já começou a pirar, mano. Mas esse retorno dela também abre um leque de teorias que dá pra você imaginar. Tipo, a principal pergunta é, por que que ela voltou, mano? Depois de um ano, o que será que fez ela voltar? Eu, sinceramente, tenho uma teoria aqui. Eu acho que ela tá precisando de grana, mano. Porque, veja bem, nas vezes que ela sumiu e voltou, ela era bem aberta, que ela tava precisando de dinheiro. Então, eu acho que ela ter voltado agora, provavelmente, uma das principais razões é dinheiro. Sabe, ela vai ficar um ano aí na internet, vendendo as fotinhas dela no OnlyFans. Vai ficar milionária durante um ano e ano que vem ela vai sumir de novo. Quer apostar? Quer apostar? Marque minhas palavras. Mas a minha principal pergunta aqui, a principal pergunta que me interessa é saber se ela tá disponível, mano. Porque, eu não sei se vocês sabem, ela tinha namorado. Mas será que depois de todo esse tempo o namoro conseguiu ir pra frente? Ou será que eles terminaram, mano? Eu realmente espero que ela esteja disponível. Mas, enfim, eu vou ler alguns tweets sobre esse retorno dela, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver o que o pessoal tem a comentar aqui. Ser o seu irmão mais novo seria tão bom. Eu poderia me esconder no seu quarto e esperar até de noite, quando eu ouviria os seus gemidos macios e suaves. Daí, eu pularia em você. E seria tão, tão bom. Você não teria chance comigo se não foder a noite inteira. E bom, como é de se esperar, os gados também vieram a toda nesse retorno dela. Como, por exemplo, esse cara aqui. Eu sou um grande fã. Eu me inscrevi no seu OnlyFans e te mandei 100 dólares. Mas você não me respondeu ainda. Eu tô aqui pra relembrar você. E daí postou a foto dele. Não faz o menor sentido esse cara ser gado. Esse cara ser gado. Tipo, eu ser gado? Tudo bem. Eu sou feio. Eu sou... Eu pareço um mendigo. Mas esse cara, ele é bonitão, mano. O que ele tá fazendo, gadiando a Bell Delfini? Ele pode ter qualquer mulher na vida real. Mas eu acho que, no fim do dia, ficar gadando pra garotas na internet é melhor. Bell, se você precisar de alguém pra limpar a comida dos seus aparelhos, eu tô a seu serviço. Ah é? Olha só a novidade. Ela voltou a usar aparelho. Deixa eu perguntar uma coisa diretamente pra você me assistindo. Quantos de vocês limpariam a comida do aparelho da Bell Delfini? Ah, eu aposto que muita, muita gente. Eu? Eu não faria isso, cara. Eu sei que vocês me chamam de gado e tal, mas eu sou um novo homem. Eu vi coisas. Eu presenciei coisas. Eu provei sangue. Oh meu Deus do céu! Quanto tempo! Todo dia sem você tem sido dor e tortura. A alegria que eu tive quando eu vi essa notificação não pode ser posta em palavras. Eu tô tremendo. Obrigada, Bell Delfini. Obrigada por tudo. Ajoelhem-se perante Bell Delfini. Ajoelhem-se perante ela e agradeça pela existência dela. Faça isso. Agora. Tem uma foto do cara pedindo se ela estrelou o filme dos Incríveis. De fato ela parece a babá do Zezé lá dos Incríveis, mano. Igualzinho, mano. Igualzinho. Ela sem maquiagem é assim, mano. Não tô nem zoando. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha sincera reação com o retorno da Bell Delfini, cara. Essa é uma facecam que eu gravei no momento que ela retornou. Ah, ela também voltou no Instagram que tava meio que desativado. Agora voltou ao normal. Ela postou fotos e tal. Ela também postou outras duas fotos no Twitter. Mas esse foi o retorno, mano. Esse foi o retorno da Bell Delfini. Aparentemente ela voltou na internet. Vai fazer mais uns milhões em cima de gado por aí por um ano. E depois ela vai sumir de novo. A gente vai ficar triste. O mundo vai perder o seu brilho. E depois ela vai retornar no momento que a gente mais precisa. Pois é. Essa é a história de vida da Bell Delfini. Mas enfim, caras. Esse foi o retorno da Bell Delfini. Espero que vocês tenham gostado. E agora, finalzinho de vídeo. Vou falar um pouco sobre o meu sumiço. Pra quem estiver interessado, se você não tiver, tchau. É isso. Esse vídeo. Tchau. Mas pra quem tá interessado do porquê eu sumi. Bom, caras. É uma longa história, cara. Eu estive por lugares que nenhum homem quer estar, mano. Eu estive apostando. Eu estive em lugares podres na minha mente. Eu tava em lugares obscuros, mano. Por isso, eu não postei, mano. Por isso, eu não postei. Mas antes que você me chame de vagabundo por não ter postado vídeo nem nada do tipo. Não, não é bem assim. Eu ainda trabalhei durante esse meu hiato. Eu trabalhei em mais um daqueles vídeos de documentário que vocês gostam. E eu acho que eu vou postar esse fim de semana. Quando o YouTube decidir monetizar ele. Então, é. Fiquem ligados aí no canal. Vai ter um novo vídeo daqueles compridos de documentário que vocês gostam. E aquele ficou legal, mano. Ficou legal. Eu botei bastante esforço. Então, se vocês puderem ficar ligados no canal. Vai ter vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like. Comenta, compartilha. E se inscreve aí no canal se você for novo. É isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. E bom, até, até mais. Curtiram a barbinha? Ha, ha, ha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.